Forró, rasta, cinela Eu não sei nem por que tô te ligando Mas na verdade eu só tô avisando Que o seu contato vai ser bloqueado Que acabou, vai ficar no passado Uh, meu coração mora na rua do amor Mas a solidão mora ao lado Ela acabou de mudar E vai ficar pro tempo indeterminado Meu coração mora na rua do amor Mas a solidão mora ao lado Ela acabou de mudar E vai ficar pro tempo indeterminado Alô, alô Só tô ligando pra dizer que acabou Você mudou o fogo da nossa paixão Esfriou Eu não sei nem por que tô te ligando Mas na verdade eu só tô avisando Que o seu contato vai ser bloqueado Que acabou, vai ficar no passado Uh, meu coração mora na rua do amor Mas a solidão mora no passado Mas a solidão mora ao lado E vai ficar pro tempo indeterminado Alô, alô Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô, alô Alô, 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 alô Essa é a melhor, viu? Forró, alô, 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 alô Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados É curados apaixonados É curados apaixonados Que estão com orgulho ferido E amores mal resolvidos Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Pra cima! Porque você me abandonou Eu já tava até te chamando de amor Porque escondeu seu ex-amor E do nada a desgramada voltou Agora eu tô aqui na lona Igual cachorro que perdeu da dona Tô bebendo cachaça outra vez O chá que eu queria acabou de voltar pra ex Tô bebendo cachaça outra vez O chá que eu queria acabou de voltar Tô bebendo cachaça outra vez O chá que eu queria acabou de voltar pra ex Eu já tava até te chamando de amor Porque escondeu seu ex-amor E do nada a desgramada voltou Agora eu já tava até te chamando de amor Agora eu já tava até te chamando de amor E do nada a desgramada voltou Eu já tava até te chamando de amor Tô bebendo cachaça outra vez O chá que eu queria acabou de voltar pra ex Isso é hit Isso é hit! Isso é hit! Raça chinela Raça chinela Meu amor vem pra perto de mim Sem você Sem você tô tão triste Solidão tá doendo demais Eu te imploro que fique Sem você o meu mundo é vazio Noites claras tão frias Se você estivesse aqui Essa dor passaria Vem cá Vem cá Que hoje a noite é pequena Vem me amar Vem cá Me abraça e me beija Vem me namorar Sem você Sem você o meu mundo é vazio Noites claras tão frias Se você estivesse aqui Essa dor passaria Namorar Namorar Vem cá Vem cá Que hoje a noite é pequena Vem me amar Vem cá Vem cá Me abraça e me beija Vem me namorar 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 Vorró Rasca Minela Namorar Vem cá Vem me amar Vem cá Me abraça e me beija, vem me namorar Namorar Vem me namorar Vem me namorar Vem me namorar O sabor de um beijo Não sei se ela vibra O sabor da traição Não sei se ela pensa No que aconteceu Se ela é culpada O errado sou eu Depois de um beijo Acendeu assim Que a louca vontade Eu sei que não posso te amar na verdade Os nossos desejos tem que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Não sei se ela vibra o sabor de um beijo Não sei se ela vibra o sabor da traição Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é culpada o errado sou eu Depois de um beijo acendeu assim A louca vontade de tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar na verdade Os nossos desejos tem que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo As하신ela é só O Oh 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 Cinela Mas você não é homem de respeito, não Você não é homem de um só colchão Tu sabe que eu não resisto E o pior é que cê usa isso Pra me ter na sua cama sem mente Cê fala que ama e eu finjo que acredito Porque eu não consigo curar esse vício Pra me ter na sua cama sem mente Cê fala que ama e eu finjo que acredito Porque eu não consigo curar esse vício Eu não consigo Eu forro a sachinela A mais amada do Brasil Cê tem cara de pau de ainda vir puxar assunto Mandou um oi bebê e um áudio de três segundos Cê poderia ter quebrado só minha cama Não precisava quebrar o meu coração Mas você não é homem de respeito, não Você não é homem de um só colchão Tu sabe que eu não resisto E o pior é que cê usa isso Pra me ter na sua cama sem mente Cê fala que ama e eu finjo que acredito Porque eu não consigo curar esse vício Pra me ter na sua cama sem mente Cê fala que ama e eu finjo que acredito Porque eu não consigo curar esse vício Pra me ter na sua cama sem mente Cê fala que ama e eu finjo que acredito Porque eu não consigo curar esse vício Porque eu não consigo curar esse vício É o meu consigo É o meu consigo É o meu consigo Dirigindo meu carro na cabeça não sai Aquela cena de amor com as dois um bando de trás E o vidro embaçado Você jurando amor falso O foda foi aquela moda do rádio Oh, gay, gay Tocando no coração Oh, gay, gay Volta pra mim, amorzão Mas se você não voltar Na minha mente vai ficar a nossa canção Forró Forró Ha, 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 spinela Forró 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 Oh, Kelly, Kelly, tocando o coração Oh, Kelly, Kelly, volta pra mim a emoção Kelly, Kelly, volta pra mim a emoção Mas se você não botar, na minha mente vai ficar a nossa canção Tá querendo pinga, pinga, tá querendo toma, toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona É o forró mais gostoso do Brasil, as taxas em ela Gatinha, para de brincar Tá tomando pinga, pensando que é guaraná Oh, gatinha, que situação Você tá doidona pra cair na minha mão Tá querendo pinga, pinga, tá querendo toma, toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Tá querendo pinga, pinga, tá querendo toma, toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Quer pagar pra ver, só eu e você Nós vamos ficar embriagados de paixão Quer pagar pra ver, só eu e você Te dou meu amor, só não te dou meu coração Rasgo, mole, gatheiro E chama pra dançar Gatinha, para de brincar Tá tomando pinga, pensando que é guaraná Oh, gatinha, que situação Você tá doidona pra cair na minha mão Tá querendo pinga, pinga, tá querendo toma, toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Tá querendo pinga, pinga, tá querendo toma, toma Vai se embriagar, vai se embriagar, vou derrubar você na lona Quer pagar pra ver, só eu e você Nós vamos ficar embriagados de paixão Quer pagar pra ver, só eu e você Te dou meu amor, só não te dou meu coração Asgateteiro vem na pegada do forró mais gostoso do Brasil Forró, rarra, 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 cinela Valeu Pará, rarra, 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 rarra…